Salve família, rapaziada, esse aqui é meu canal de vídeo, então já dá uma olhadinha aí ó, se você tá inscrito, ativa o sininho e só a Gangue do Mega vai deixar aquele likezão animal Se não deixar, eu vou quebrar teu pau, quer dizer, eu vou te meter o pau, tamo junto é nóis família, fica pro vídeo, Zabang É a Gangue do Mega, você tá perdido, pode correr se eu puxa com o grito, mestre raiz eu te transformo em loot, mando o bandeirão depois imito vida ela é feita de obstáculos quanto mais sofrida a conquista mais gostosa será derrota a derrota quanto mais pedra no caminho o mais quanto mais é pedra no caminho mas o caminho vai ter pedra e as vezes a gente só precisa de um olhar de uma atenção para a navegação então essa noite de hoje inicio mais uma live aqui com vocês rapaziada torcendo pra que dê tudo certo vocês que estão presentes aí todos os dias comigo obrigado pela fé de vocês porque vocês me movem porque a fé dos craudinho e dos cleitinho é o que importa aqui no nosso canal e a gente vai iniciar mais uma live a gente inicia outra se for possível a gente inicia mais 200 lives mas essa live vai ter mano nem que a internet pode cair um milhão de vezes não vai fazer um milhão de lives porque é de derrotas que se alcança a vitória e se hoje a gente foi derrotado amanhã a gente vai vencer tamo junto fica pensando nisso agora que vai acontecer e vamos continuar a nossa live digita aí hashtag fé hashtag amém você que chegou agora que puder deixar aquele likezão insano só a gang do mega deixa o likezão aí pra nós e digita hashtag o pai tá on por enquanto hashtag o pai tá on de dar um espaço assim por enquanto sobrou 3 e esses aqui tá com a esquina igual né e é que tem uma esquina igual fazer o seguinte aqui é por favor baque masculino e baque feminino se aproximem até o meio aqui quero um nesse quadrado e o outro nesse quadrado aqui um enquadra quadrado aí baque masculino e baque tu é o baque pela pato tu é baque tu tá tu tá parecendo que é baque aonde que tu é baque cara tu tá com a esquina do baque tu é cega é é baque falei tu não tá de baque isso que é doido seguinte então temos aqui baque masculino e baque feminino do outro lado vai ser o seguinte no já aí tropa vocês vão fazer um x1 maior se for x1 miado vou falar pra vocês que eu vou entrar no meio e vou matar os dois tem que ser um x1 bonito insta player eu quero ver insta player mano dois gelos aqui pro baque dois gelos pro baque masculino e dois gelos pro baque feminino eu quero gelo agachando x1 um soco gelo agachando hein quero ver aí hein quero ver x1 bonito hein a hora que eu falar já no 3 vai começar o x1 aqui insano e vamos ver quem vai ganhar ó espera aí quem tá na live aí comenta primeiro tropa vocês acham que o baque feminino vai ganhar digita bf se vocês acham que o baque masculino vai ganhar digita bm deixa eu olhar aqui analisar a situação ó o baque masculino tá farpando deixa eu ver o baque feminino mano o baque ó eu acho que o baque masculino é insta player mano esse baque aqui ele nem tá querendo farpar tanto ele tá mais concentrado na estratégia eu vou votar no feminino mano acho que o baque feminino eu acho que vai levar mano ó lá o baque feminino tá bem mais de boa aqui ele tá farpando até a emote do insta player ó esse aqui eu acho que não vai só vai movimentar se pá ele tem uma calça anjo aquele ele já não tem calça anjo ó e aqui tá uma pela pata aqui né pela pata ali também se der mole nós já ponho ele pra brigar deixa ele ficar de graça né ó baque feminino o chat também tá então ó um dois três aperta o cinto começa o bigode aqui a bigola vai decolar inicia a sessão aí tropinha o fc combate tá na tela lá vai vamos ver o que vai tá acontecendo aqui vamos ter lá aqui câmera aérea temos câmera aérea aqui no factório olha só ó a câmera aérea ó já tacou gelo infinito ali mano caralho os caras já tão com nova movimentação vamos pegar a câmera aérea aqui baque feminino ó eita meteu o insta player gelo na cara meu Deus do céu já tamo tomando porrada é ixi maria mano o baque feminino ele meteu uns gelo insta player mas infelizmente não foi o suficiente e baque masculino levou a vitória levou a melhor levou a melhor conseguiu trazer a vitória pra casa o baque masculino é me joga uns itens aí que você pegou do teu toque aí mano pra mim ver se se trocou minha mochila aqui nova aqui que eu coloquei uma mochila nova na lagarena e não tá aparecendo aqui pra mim eu queria ver deixa eu ver se chegou pra mim manda a mochila aí pra mim ver ah não trocou tacar a mesma antiga ainda tá vamos lá construir então meu Deus do céu bora lá então carai véi vai dar bosta meu Deus do céu ai Jesus vai dar merda isso aqui tropa vai dar merda isso aqui não vai dar bom isso aqui mano não vai dar bom mesmo nunca vai dar bom olha isso aqui vai dar ruim ou se vai seguinte ó chapéu mexicano chapéu mexicano já tá até ali chapéu mexicano tá de novo ali com nós bora pra cá bora pra cá cadê o mexicano pra dar o olha esse chapéu mexicano é humilde chapéu mexicano preciso se adicionar mano quero te dar um código porque ele é humildade pura mano chapéu mexicano bora fazer a torre aonde mano vamos ali pra outra aqui ó que acho que aqui é mais seguro vem pra cá que aqui é mais seguro tropa vem geral mano a gente precisa do que a gente precisa do essencial aqui da torre mano o essencial é a gente começar a construir mano tem 20 e poucos cara por que que só subiu os 5 aqui mano cadê o resto bora vocês tem que começar a subir mano ó apelapato já para aí o quiquinho já sobe em cima do apelapato já vai começando a subir com o mega tem que ser o último porque senão não vai dar certo pra mim subir isso mano ó tô sentindo que esse grupo aqui tá mais evoluído hein mano esse grupo tá evoluído eita mas tá mais ou menos ó tá mais evoluído tem que ir um pouquinho pro lado tropa pras pessoas conseguirem subir em cima de vocês também mano porque se vocês ficarem só em cima aí não dá não e os de baixo não se mexe pô os de baixo não se mexe quem ficou na posição fica parado pô peraí que eu vou vou dar uns pipocos naquela linda lá tá o cara tá atirando em nós será mano bora lá mano tá faltando um tá faltando um ali meu filho do céu dá um pé dá um pé peraí tropa que tem alguém lá tentando matar gente ixi não vai dar não nossa torre de babel de novo fracassada tropa me dá uns pezinhos aqui me dá uns pezinhos aqui me dá uns pezinhos aqui pegar esse zero aí bora bora meu deus meu deus meu deus que eu lá embaixo velho mano quem cara quem foi que me deu esse porradão mano só queria saber velho olha o seguinte aí não vai lá não vai lá não vai todo mundo pra parede lá que agora vai começar um jogo mortal desista da torre do babel a torre do babel não foi hoje que a torre do babel mano a gente nunca conseguiu construir velho nem com 20 pessoas a gente não conseguiu construir essa torre mano pô não é difícil o problema é que os caras não tem a coordenação do motor né mano pô tá difícil a situação da torre do babel mas um dia a gente vai conseguir construir mano complicar qual sua cidade mega eu sou de cascavel paraná tropa cascavel paraná e é isso ó ô louco tropa eu fui querer brincar com o cara eu fui querer dar um soco nele o cara tava com a P90 mano ele grudou o dedo tanto em mim ué eu não entendi não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada mata na bala no murro na faca yeah cê perde teu cap sorra e sou gesto choro muito tô fora de série então volta pro lobby respeita o império gangue do mega mais um dia minha favela vai vencer tá seus lixos vocês vão ver eu vou construir uma casa de material bonita assim parecendo uma mansão da Wargots caralho que porra é essa mano pera aí a gente vem na minha live ah tá eu achei que ué mano que doideira achei que o cara que tava atropelado subiu na moto vamos fazer o teste vamos fazer o teste de telador teste de telador bora faz aí faz aí tropinha todo mundo lá com o Pepe fazendo o teste de telador faz aí Pepe vai Pepe eu tô aí com você vai tropa tropa quem tá na live fica todo mundo em pé parado mano ó esse tá quem não deitar vai correr é ó esses aqui tá tudo pô Mega eu queria formar um dano mas o Mega tá matando todo mundo não tô nada só tô derrubando só é só pra ver se esse aqui é o teste sabe o que Pepe inteligência ver se eles são inteligentes o suficiente pra sobreviver ao atropelamento eles são ó tem uns que não tá muito inteligente Pepe é só os caras ficarem de bola eles querem ser atropelado Pepe é certeza mano porque eles ficam ali parados pra eles ser eles agora eu descobri mano que eles querem ser atropelado ó lá falei que eles querem eles gostam Pepe eles gostam de ser atropelado Pepe alguém tentou me matar aí não sei alguém tentou me dar um pipoca hehehe